A gente... A gente... A gente... Só a gente vai... Vai... Música Música Mais um movimento de fobom O que a gente vai fazer do lado? Fazer uma barra Vai fazer uma sacada E vai voltar Para a fase Como assim? Aqui, a gente vai marcar Um, dois O avanço do cavaleiro, não vai ficar acima O avanço do cavaleiro agora É o tampa para trás A cara que ela anda E isso vai fazer que a dama Saca a carne dela Ela vem tirar de forma aí por trás Só que a gente vai continuar avançando Como se fosse uma caminhada E vai voltar para a fase Depois De novo Tocou E voltou Até fazer algumas vezes Aqui é importante Porque sabe a perna da dama É nesse arrasto É ocupar o espaço dela Não é acertar a perna dela Entra contato Vai se contato Mais a perna da dama Passando pela perna de vocês E não até a perna de vocês Acertando a dama Ok? Mais um movimento Escanda Desapõe A gente começa igual Um avanço Um avanço Facão E agora O que a gente vai fazer O que a gente chama de giro Três tempos Não é o piano Só um giro mesmo Três tempos Marquinhos três tempos E a gente faz isso Mesma coisa Muita base Entre nós vamos É isso Facão Daqui do facão Só do corpo Abraça a dama A gente vira Um Dois Três Tirando E aí sai o balanço E acaba o movimento De novo Fez o balanço Fez o papel Fez o giro em três tempos Fez a saída ao lado E o pata da dama Ok? Mais um movimento Dando para o estuário A gente passou ao terror A gente fez aquele chute Ou o pata da caçã Agora a gente traz a dama Na nossa frente E anta Nela Um Dois Três E uma alta No canal Vamos ver que a gente faz isso Primeira dança Me faz Vai com a dama Fez a saída Fez a saída Fez a saída Aqui Uma das montagens A gente traz a dama Um Dois Três Aqui é importante A gente dá Um Dois Três Um Dois Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Dois Três Um Dois Três Um Dois 1,2,6 1,2,6 1,2,6 1,2,6 1,2,6 1,2,6 Um, OK?